Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no centésimo vigésimo quarto dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulos 2 e 3, Livro de Jó, capítulo 38 e o Livro de Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 42. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais diários. Orar junto conosco. A Bíblia sagrada está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra. Precisamos acreditar na Palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, a Palavra de Deus está dentro de nós e nos tornamos tementes aos mandamentos. E o diabo treme. Sabe por quê? O seu plano não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio ou roupa. O seu plano é para roubar a semente, no qual esta está sendo agora semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. A Bíblia sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. São mais de duas mil promessas para as nossas vidas. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos concedido. Senhor, revele a compreensão de sua Palavra. Senhor, nos dê compreensão de sua Palavra para vivermos a verdade. Pois o mundo vive na mentira, vivendo por validações próprias. Nós queremos viver pela verdade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, enalteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a Palavra de Deus adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no Livro de Juízes, capítulos 2 e capítulo 3. Deus repreende os israelitas. O anjo do Senhor foi de Julgal a Boquim e disse, Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse, Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnath-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e Ele disse, Por que este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz? Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Povos pagãos no meio de Israel São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos às gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e eveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-hermão até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerah. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cuzã Rizatain, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cuzã Rizatain durante oito anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cuzã Rizatain, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. Eúde Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os Amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das Palmeiras, e os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitos, durante dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eúde, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eúde fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de quase meio metro, e singiu-o debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eúde saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Julgal, e disse ao rei, Tenha uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse, Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eúde disse, Tenha uma palavra de Deus para o Senhor. Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eúde saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei, e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, Sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu Senhor estava morto, caído no chão. Eúde escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E Elias disse, Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eúde e tomaram os vals do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10 mil homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moab foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Sangar Depois de Eúde, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 2, versículo. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor normalmente é interpretado como sendo o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da trindade. Às vezes, ele aparecia temporariamente na terra antes de sua encarnação, Teofânia, para entregar uma mensagem importante. Conforme Gênesis 16, versículo 9, capítulo 22, versículo 11, capítulo 48, versículo 16, Êxodo 3, versículo 2, Juízes 6, versículo 11, capítulo 13, versículo 3, e segunda de reis, capítulo 19, versículo 35. O fato de o próprio Deus ter vindo para entregar a mensagem mostra como as coisas ficariam sérias em Israel. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Os judeus, por fim, se acostumaram tanto com o procedimento iníquo de seus vizinhos pagãos, que suas transgressões nem lhes pareciam mais pecaminosas. Eles, então, ficaram curiosos para saber como eram os cultos dos povos em redor, até que, finalmente, Israel começou a viver como seus inimigos e imitar seus caminhos. Para os cristãos, hoje, o primeiro passo para longe do Senhor é a amizade com o mundo, Tiago 4, versículo 4, o que, em seguida, faz com que nos deixemos corromper pelo mundo, Tiago 1, versículo 27. O próximo passo é amar o mundo, 1 João, capítulo 2, versículo 15, e, aos poucos, nos amoldar ao padrão deste mundo, Romanos 12, versículo 2. E isso pode nos levar a ser condenados com o mundo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. O tipo de juízo que vejo para logo, Gênesis 19, Sansão, Juízes 16 e Saúl, 1 Samuel, capítulo 15 e capítulo 31. Compreendendo o versículo 2, hoje em dia, quando tudo é considerado relativo, a sociedade tende a acomodar pessoas de crenças e estilos de vida ou mais opostos. Nesse tipo de cultura é fácil se confundir e começar a pensar que tolerância é o mesmo que aprovação. Temos a obrigação, diante de Deus, de andar em um caminho diferente, para que não nos contaminemos por aqueles que discordam de nós. Segunda de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Devemos procurar, por meio da oração, do testemunho e da persuasão amorosa, ganhar para Cristo aqueles que ainda não confiam nele. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Israel adotou alguns dos prazeres dos cananeus, mas com o tempo, a nação só conheceria a dor. Os israelitas se alegravam por estarem livres do Egito, mas como consequência da desobediência, veriam que a liberdade se transformaria em cativeiro. Não é de admirar que o povo tenha chorado quando ouviu a mensagem. No entanto, sua tristeza foi movida pelas consequências de seus pecados, e não pela verdadeira convicção de sua maldade. Foi um remorso superficial e temporário que nunca o levou ao verdadeiro arrependimento. Segunda de Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 11. Deus prometeu abençoar Israel se o povo lhe obedecesse, mas advertiu que o disciplinaria em caso de desobediência, conforme livros de Deuteronômio 27 e 28. O povo de Israel era subjugado sucessivamente por outras nações, à medida que o Senhor cumpria sua palavra e castigava seu povo. Deus é sempre fiel à sua palavra, seja quando nos abençoa, seja quando nos castiga, pois, nos dois casos, Ele demonstra sua integridade e seu amor. Hebreus 12, versículos 1 a 11. Como mostra a história dos israelitas, o pecado em nossa vida que não conseguimos dominar, no final nos dominará. Deus se apraz em nos conceder as bênçãos da vida que nos trazem alegria, Mas não hesita em eliminar seus efeitos, caso nosso sofrimento nos leve de volta aos seus caminhos. Verdadeiramente arrependidos. Compreendendo o versículo 16, Deus libertou o seu povo, levantando juízes que derrotaram os inimigos de Israel. A palavra hebraica traduzida por julgar significa salvar, resgatar. Os juízes foram libertadores que conquistaram grandes vitórias militares com a ajuda do Senhor. Mas eles também foram líderes que ajudaram o povo a resolver suas questões. Conforme capítulo 4, versículos 4 assim. E eu encerro a compreensão do capítulo 2 do livro de Juízes, trago o versículo 19. O ciclo de desobediência, disciplina, desespero e libertação é visto hoje toda vez que o povo de Deus se afasta de sua palavra e segue o próprio caminho. Se a desobediência não for seguida pela disciplina divina, então o indivíduo não é, de fato, filho de Deus. Porque o Senhor castiga todos os seus filhos. Hebreus 12, versículos 3 a 13. Compreendendo o capítulo 3 do livro de Juízes, o Senhor, que significa o Senhor Deus, é mencionado 12 vezes nesses 31 versículos. Portanto, não há dúvida quanto a quem está realmente no comando. Enquanto executa os seus decretos divinos, Deus nunca viola a responsabilidade humana, mas intervém de modo soberano nos assuntos de indivíduos e nações para cumprir seus grandes propósitos na terra. Compreendendo o versículo 2, Deus poderia ter julgado Israel por haver poupado as nações cananeias ímpias. Mas, em sua misericórdia, ele poupou o seu povo, porque tinha propósitos reservados para ele. Israel havia cometido um grave erro por não confiar que Deus lhe daria a vitória, mas o Senhor procurou usar esse erro para o próprio bem daquela gente. Romanos 8, versículo 28, funcionou até nos tempos do Antigo Testamento. Exposição bíblica 2, versículos 5 a 8. Deus havia ordenado aos filhos de Israel que não se casassem com seus vizinhos, não porque os judeus fossem melhores do que os outros povos, mas porque era um povo diferente. Em vez de deixar Deus usá-los como um exemplo singular para seus vizinhos, os israelitas foram influenciados a adorar os deuses dos povos pagãos, exatamente o que Moisés o advertira de não fazer. Eles derrubaram o muro de separação entre eles mesmos e as nações ímpias ao seu redor. E as consequências disso foram desastrosas. Se a história de Israel tem algo para ensinar a igreja contemporânea, a lição óbvia é esta. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 14, versículo 34. Exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Não há evidência de que o povo tenha se arrependido de seus pecados quando clamou a Deus pedindo ajuda. Mas o Senhor respondeu ao seu sofrimento e lhe deu um libertador. Era a experiência do êxodo novamente? Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Êxodo 2, versículo 24. Com o tempo temos de aprender a diferença profunda entre depender de Deus, mesmo quando falhamos de vez em quando, e passar a não dar valor a Deus e a sua ajuda. Compreendendo o versículo 11, Otoniel não apenas livrou sua nação do cativeiro, mas também foi juiz de seu povo por 40 anos. Isso significava que ele exercia autoridade enquanto conduzia os assuntos da nação e foi sua liderança espiritual e civil que trouxe descanso à terra. Nunca subestime o bem que pode fazer uma pessoa cheia do Espírito de Deus e obediente à sua palavra. Compreendendo o versículo 15, o texto pode ser traduzido por um homem com deficiência na mão direita, o que sugere que ele não era ambidestro de modo algum, mas capaz de usar apenas a mão esquerda. De qualquer maneira, o plano de Eud para matar Eglon foi uma obra-prima em termos de tática. O caso também é um grande incentivo para as pessoas com deficiências físicas que talvez tenham a falsa ideia de que Deus não pode usá-las em seu serviço. Compreendendo o versículo 30, Se fosse pedido aos judeus para votar em um líder, Eud provavelmente teria perdido no primeiro turno. Contudo, ele era o escolhido de Deus e o Senhor o usou para libertar a nação. Moisés não era muito bom com palavras. Êxodo 4, versículo 10 E Paulo não impressionava com a sua aparência. Segunda de Coríntios, capítulo 10, versículo 10 Mas eles dois, como Eud, foram homens de fé que levaram outros à vitória. Eud transformou uma deficiência em vantagem porque dependeu do Senhor. E eu encerro a compreensão do capítulo 3 do Livro de Juízes. Trago o versículo 31 Aqui estava um homem que obedeceu a Deus e derrotou o inimigo, mesmo com seus recursos limitados. Em vez de se queixar por não possuir uma espada ou lança, Sangar deu o que tinha ao Senhor e Deus Todo-Poderoso usou o que Sangar tinha. Com esta abordagem básica, se compara com a sua disponibilidade para Deus. Reflita. Vamos para a leitura no Livro de Jó, capítulo 38. Primeira resposta de Deus a Jó Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Sinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe acentuou a pedra angular, Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam E todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões? Quando irrompeu do ventre, Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta E a escuridão por fraldas, Quando eu lhe tracei limites E lhe pus ferrolhos e portas E disse Até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada Ou mostrou ao amanhecer o seu lugar Para que agarrasse a terra pelas extremidades E dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo E tudo se apresenta como um vestido Dos ímpios é retirada a sua luz E o braço levantado para ferir se quebra Você foi até as nascentes do mar Ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda, se você sabe tudo isso Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas? Onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território E conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso Porque nesse tempo já era nascido E porque é grande o número dos seus dias Quem faz a neve? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Ou viu os reservatórios do granizo Que eu guardo até o tempo da angústia Até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz E onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem faz a chuva? O orvalho, o gelo e a geada Quem abriu canais para o aguaceiro? Ou caminho para os relâmpagos e trovões? Para fazer chover sobre a terra Onde não há ninguém E nos lugares desertos onde ninguém mora Para descedentar a terra deserta e assolada E para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra E a superfície das profundezas se torna compacta Você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode atar as correntes do sete estrelo Ou soltar as cordas do órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo Ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus E pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Quem pode derramar a chuva? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens Para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos Para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida? Ou os torrões se apeguem uns aos outros? Quem alimenta os animais e as aves? Será que é você que caça a presa para a leoa Ou mata a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo Quando os seus filhotes clamam a Deus E andam vagueando por não terem o que comer? Amém Compreendendo o livro de Jó, capítulo 38 Exposição bíblica do capítulo 38, versículo 1 E capítulo 42, versículo 6 O discurso de Deus para Jó Concentra-se em suas obras na natureza E consiste em 77 perguntas Intercaladas com comentários divinos relacionados às perguntas Todo o propósito deste interrogatório Era fazer Jó perceber sua inadequação e incapacidade De conhecer Deus como seu semelhante E defender sua causa Compreendendo o versículo 1 A tempestade que Eliú estava descrevendo finalmente caiu E Deus falou por meio de um redemoinho com Jó A resposta para os problemas de Jó Não era uma explicação sobre Deus Como os três amigos Eliú tinham dado Mas uma revelação de Deus Os quatro homens haviam declarado e defendido a grandeza de Deus Mas não conseguiram convencer Jó Mas a manifestação da majestade e da grandeza de Deus Humilhou Jó E o levou ao local de tranquila submissão diante de Deus Esse foi o momento decisivo Preferimos que Deus fale conosco com a luz do sol Mas às vezes Ele tem de falar por meio da tempestade Foi assim que Ele falou com Israel no monte Sinai Êxodo 19, versículos 16 a 19 Hebreus 12, versículo 18 E séculos mais tarde Com Elias, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 11 Ezequiel viu a glória de Deus em uma tempestade E ouviu a voz do Senhor falando com ele Ezequiel 1 e 2 Vivenciar esta demonstração majestosa do poder de Deus Fez Jó se abrir para a mensagem divina para ele Compreendendo o versículo 2 Jó tinha certeza de que seus discursos estavam cheios de sabedoria e conhecimento Mas a primeira pergunta de Deus pôs fim a essa ilusão Versículo 2 Deus não questionou a integridade ou a sinceridade de Jó Ele só questionou a capacidade de Jó de explicar os caminhos de Deus no mundo Jó falou a verdade sobre Deus Capítulo 42, versículo 7 Mas faltou humildade aos seus discursos Jó achava que sabia coisas sobre Deus Mas não percebeu quando ele não sabia Reconhecer nossa ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria Exposição bíblica dos versículos 4 a 7 Em sua resposta Deus começou com a criação da terra E se comparou a um construtor que inspeciona o local da obra Marca os limites das dimensões Lança os alicerces Assenta a pedra de esquina E levanta a estrutura A criação foi tão maravilhosa Que as estrelas cantaram em coro e os anjos Gritaram de alegria Conforme capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1 Mas Jó não estava na cena Como então ele pôde Alegar saber tantas coisas Sobre as obras de Deus Exposição bíblica dos versículos 6 e 7 Deus planejou sua criação para ser um belo jardim cheio de alegria Mas o pecado a transformou em um campo de batalha Cheio de feiura e miséria Os seres humanos em seu egoísmo Desperdiçam recursos naturais Contaminam a terra, o ar, a água e o espaço cósmico E devastam tanto a criação de Deus Que os cientistas se perguntam Até quando o nosso planeta suportará a vida como a conhecemos Exposição bíblica dos versículos 8 a 11 O Senhor então passou a considerar os mares A imagem aqui não consiste na estrutura Mas no nascimento Deus represou o mar Pondo-lhe portas Versículo 8 E também Salmos 139, versículo 13 Então os oceanos enrompem Como um bebê emergindo do ventre materno O mar estava vestido de nuvens e trevas E seus limites foram estabelecidos por Deus Quem faz tudo isso? Deus perguntou a Jó e Jó sabia a resposta Exposição bíblica dos versículos 12 a 15 O próximo aspecto da criação que Deus mencionou foi o sol Aqui Deus se imagina como um general comandando suas tropas O exército celestial Jó havia dito ao sol para se levantar e dissipar as trevas Quanto a luz se espalha por todo o mundo Ela revela os detalhes da paisagem como a impressão de um selo na argila Ou uma bela roupa que se desdobra depois de tirada de um armário escuro Mas a luz também pode acabar com as maldades feitas nas trevas Jó 3 versículos 19 a 21 Exposição bíblica dos versículos 16 a 24 As próximas 11 perguntas referem-se às vastas dimensões da criação Hoje uma criança em média sabe mais sobre as alturas e as profundezas do universo do que Jó E seus amigos jamais poderiam ter imaginado Apesar disso, não estamos mais perto de compreender tudo a respeito de Deus do que nossos antigos ancestrais Exposição bíblica dos versículos 31 a 32 Neste momento Jó talvez estivesse desejando um alívio Mas o Senhor continuou Ele concentrou a atenção de Jó nos céus As Pleiades Órion O Caçador E as várias constelações Incluindo a Ursa Arcturo Com seus filhotes Jó compreendia as leis que Regiam os movimentos dos astros E podiam controlar Essas estrelas e planetas E fazê-los aparecerem na época certa As pessoas podem estudar os céus Mas não podem controlá-los E eu encerro a compreensão do capítulo 38 Do livro de Jó Com a exposição bíblica do capítulo 38, versículo 39 Capítulo 39, versículo 30 O Senhor pôs diante da imaginação de Jó Um desfile de seis animais Leoa, cabra, montês, corça Jumento, selvagem, boi, selvagem e cavalo E cinco aves Corvo, avestruz, cegonha, falcão e águia Enquanto contemplava essas criaturas Jó teve de responder a pergunta Você entende como eles vivem E como se cuida deles? É óbvio que a resposta de Jó teve de ser não A providência de Deus é sem dúvida notável Conforme Salmos 104 Em sua sabedoria e poder Deus supervisiona todo o universo E assegura o cuidado de suas criaturas Nós, seres humanos, temos dificuldade Para manter a máquina da vida em bom funcionamento Mas Deus dirige todo o universo Com tanta precisão que Baseamos nossas leis científicas Em sua criação Vamos para a leitura no livro de Mateus Capítulo 10, versículos 26 a 42 A quem temer Portanto não tenham medo deles Pois não há nada encoberto Que não venha a ser revelado Nem oculto que não venha a ser conhecido O que lhes digo às escuras Repitam a plena luz E o que é dito para vocês ao pé do ouvido Proclamem dos telhados Não temam os que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temam aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo Não se vendem dois pardais por uma moedinha Entretanto nenhum deles cairá no chão Sem o conhecimento do pai de vocês E quanto a vocês Até os cabelos da cabeça de vocês Estão todos contados Portanto não temam Vocês valem bem mais do que muitos pardais Confessar e negar a Cristo Portanto todo aquele que me confessar diante dos outros Também eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante das pessoas Também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus As dificuldades Não pensem que eu vim trazer paz à terra Não vim trazer paz Mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai Entre a filha e a sua mãe E entre a nora e a sua sogra Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma a sua cruz e vem após mim Não é digno de mim Quem acha a sua vida a perderá E quem perde a vida por minha causa Esse a achará As recompensas Quem recebe vocês é a mim que recebe E quem recebe a mim recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta no caráter de profeta Receberá a recompensa de profeta Quem recebe um justo no caráter de justo Receberá a recompensa de justo E quem der de beber Ainda que seja um copo de água fria A um destes pequeninos Por ser este meu discípulo Em verdade lhes digo que De modo nenhum perderá a sua recompensa Amém Compreendendo o livro de Mateus capítulo 10 Versículos 26 a 42 Exposição bíblica dos versículos 29 a 31 Deus cuida dos seus? Dois pardais não custam muito no mercado Se compararmos estes versículos com Lucas 12 versículo 6 Descobrimos que pardais eram muito baratos Na verdade eles tinham tão pouco valor Que o comerciante muitas vezes dava um a mais No entanto Deus sabe Quando um pardal cai no chão E o pai está ali presente Ora Se o senhor cuida de pardais De forma tão maravilhosa Ele não cuidará também dos seus Que estão lhe servindo? Exposição bíblica dos versículos 34 a 39 A única maneira pela qual os cristãos podem escapar do conflito É negando Cristo e arriscando o seu testemunho E isso seria pecado Assim esses cristãos estariam em guerra com Deus e consigo mesmos Seremos mal interpretados e perseguidos até mesmo Por aqueles que são mais próximos de nós Mas não devemos deixar que isso comprometa nosso testemunho Devemos sofrer por amor a Jesus e por causa da justiça E não por ser difícil conviver com isso Ser ofendido pela cruz conforme Gálatas 5 versículo 11 É muito diferente de ser afrontado por cristãos desagradáveis Compreendendo o versículo 39 Jesus apresenta-nos apenas duas alternativas Poupar a nossa vida ou sacrificá-la Não há meio termo nessa questão Se protegermos nossos interesses seremos perdedores Porém, se morrermos para o nosso ego E vivermos para os interesses do Senhor Então seremos vencedores Uma vez que o conflito espiritual é inevitável neste mundo Por que não morremos para nós mesmos E deixamos Cristo vencer a batalha por nós e em nós Afinal, a verdadeira guerra acontece em nosso íntimo A luta do egoísmo versus o sacrifício Exposição bíblica dos versículos 37 a 42 Lembre-se de que o tema desta última sessão é o discipulado e não a condição de filho Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Somos discípulos enquanto seguimos fielmente e obedecemos a sua vontade A condição de filho não muda, mas o discipulado muda enquanto caminhamos com Cristo Hoje, são muito necessários os discípulos feiais Os cristãos que irão aprender com Jesus e viver para Ele Eu encerro a leitura da Bíblia e também do comentário do livro de Mateus capítulo 10 versículos 26 a 42 Com a exposição bíblica dos versículos 40 a 42 Podemos ser uma bênção para os outros? Nem todos irão rejeitar nosso testemunho Alguns irão nos acolher e receber uma bênção Afinal, somos os embaixadores do Rei Nosso Rei cuidará para que sejamos recompensados pelo que fazemos Quando as pessoas nos acolhem, elas acolhem o Rei, pois somos seus representantes Leia 2 Samuel capítulo 10 para obter um exemplo do que acontece Quando as pessoas maltratam os enviados do Rei Receba essas palavras na autoridade de Jesus A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor Amém